Boa tarde galera, tudo bem? Tudo jóia? Quem fala com vocês aqui é o Roberto Starks, um motorista de aplicativo E bem-vindos ao meu canal, o meu blog Não é muita sobre motorista de aplicativo, mas conforme a gente for evoluindo aí E for tendo mais tempo para fazer sobre outras coisas, faremos vídeos sobre tudo mais Na verdade é um vlog sobre a minha vida Vamos tentar usar hoje, né? Sendo motorista de aplicativo para tentar alcançar metas Aí na nossa vida, na minha vida Então, por enquanto, o meu momento está sendo os conteúdos sobre motorista de aplicativo E mais futuramente será sobre o que eu estiver fazendo Então, eu acompanho a minha evolução aqui É um canal que eu criei com o intuito de Primeiramente de eu olhar para trás e ver o quanto que eu evoluí O quanto que eu fiquei estagnado, né? O quanto foi dura essa evolução E ao mesmo tempo também ajudar pessoas aí Que estão assistindo o meu vídeo para também se inspirar em alguma coisa, de alguma forma Em alguma coisa boa que eu passe Para que essas aí também venham a transformar suas vidas através da minha Entendemos? É assim que se espalha a semente do bem Bom, gente, sem muita enrolação Já enrolando Vou ter que começar agora Vou ter que ir para... Vou começar a tarde de novo, já é 3h30, segunda-feira Hoje é segunda-feira, dia... Dia que é hoje Perdido nos dias, né? Voltando aí, segunda-feira, dia 30 Outubro Então, final de mês, gente Não vou esperar que hoje seja um dia maravilhoso Vamos em busca dos 250, como sempre, né? E primeiramente, gente Eu vou ter que... Aconteceu um probleminha Minha lanterna traseira Ela está com problema Queimou Vou ter que ir agora atrás de uma solução Provavelmente trocar as duas, né? Para não deixar... Para que a outra não queime Depois tem que voltar a trocar Não é tão caro, creio Então vou agora atrás disso Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto Então vou mostrar para vocês aqui Só porque está aparecendo um código de erro E nos ônixis acontece isso No computador de bordo Olha lá, gente Está vendo? Está aparecendo o código 16 16 são luzes externas, né? Luz externa Então, sim Aí fui ver Era a luz A lei de trás Então vou indo agora Numa autoelétrica aqui perto de casa E depois eu volto com vocês Tá bom? Falou Bom, gente Eu estou chegando meio que aqui Eu não lembro exatamente Aonde que é Eu acho aqui Se eu não me engano É nessa aqui Eu acho que sim E... Vou ver se eles até permitem filmar aí Para me mostrar o trabalho deles ali Se eles permitirem Eu vou filmar para vocês trocando E eu descobri assim, gente Ó, o ônix ele dá muito Acusa bastante o painel assim Às vezes é uma contatinha Às vezes é alguma coisa, entendeu? Então tem que ficar ligeiro Tipo assim Com algumas luzes Por exemplo A ignição Às vezes a minha acende O que é de uma gasolina ruim No meu eutanol ruim Sujeirinha, né? Então é um carro muito sensível Nessa parte, entendeu? Então tome cuidado Verifiquem o código E depois verifiquem Se realmente está acontecendo aquilo lá Para vocês não terem Entendeu? Porque às vezes não é nada Já aconteceu da luz dianteira E não Não ser nada Bom, aqui Se eu não me engano É a Aqui a Mopave A Mopave eu sempre trago Meus carros aqui O pessoal super me atende bem aqui E eu Vamos ver se a gente já Troca bem rápido isso aqui Aí eu vou ver se pode filmar Aí qualquer coisa Eu já mostro para vocês Aqui ó A Mopave Que é muito bom Super recomendo Vou conversar com eles aqui e tal E depois eu volto aqui Bom gente, voltando aqui Tô aqui ainda na Mopave 10 conto Se vai dar para ver aqui Se vai dar para aproximar 10 reais Não dá para dar trocada Bora começar 4 horas da tarde de novo Daqui a pouco eu volto aí Bom, já vou começar aqui mesmo Da Mopave mesmo Que é perto de casa aqui mesmo E vamos Ligar os aplicativos aqui Que já Como eu estou começando tarde A 99 vai pedir mais uma verificação Não dá vontade de nem Deixa eu fazer verificar 99 já fiz uma oferta aqui Você acha que a coelhinha saindo por Por 10 contos É 20 contos aqui no mínimo Aí vamos Vamos para a Uber Longe pra caramba Não vale a pena Vamos para a Uber Agora aqui Qual que está Qual que estará Aqui 0 Aqui eu vou 0,0 Para vocês querem 0,0 Vamos ver aqui Que toca a primeira Mostrando aqui para vocês O seu erro cancelou Estou rodando com 92km já Que eu já rodei Final de semana aqui Com ele Com o carro Olha lá O erro já desapareceu Eu vou eu Contrador de bordo Que já foi trocada a lâmpada E vamos Ver o que vai dar Aqui de interessante Aqui mais um Vou tentar pegar a primeira Corrida com vocês Aqui Junto né Não sei se vai tocar Alguma coisa aqui Para mim Já que esse horário aqui É um horário muito bom É um horário que a gente Começa já meio que Dá uma correria Que é quatro Daqui a pouco Horário de pico Cinco horas ali Já é horário de pico Já né Então Queria ter começado Umas duas Três horas Por aí É final de mês Lembrando E não toca nada Depois eu volto aqui Para mostrar para vocês Alguma coisa Opa Tocou agora uma aqui 92 De mundo coube O problema É que eu não queria Para o de mundo coube Mano O orientador Também não achei interessante Aquela lá era boa Aquela de sete reais Aí estava Aqui legalzinho O KM Mas é o que eu falei Ia para o O de mundo coube Cara E foi de mundo coube Agora eu não queria ir Não Eu queria agora Mais centralizar Agora que agora O pessoal vai embora Do centro Agora né Vamos ver o que vai dar Se vai tocar alguma Aqui Eu volto com vocês Vila América Ah vou pegar Essas para começar Essas de 6,57 Pelo menos vai para o Acho que é o mais interessante Beleza A primeira que eu já peguei Já peguei no mercado Mas é bora Vambora Vamos começar Senão eu vou ficar parado Se ficar escolhendo De mais Eu falo assim Uma coisa Motorista de aplicativo Tem que aprender Entendeu Que Quem muito parado Fica Muito perde Entendeu Nem muito ganho Então é isso aí Cara Não é que Não é você aceitar Qualquer corrida Mas é sempre lembrar Que você trabalha Por tempo Cara E como você trabalha Por tempo Meu filho Cada tempo Que vai passando É menos Dinheiro No teu bolso No final da noite Entendeu E mais tempo Você vai ter que ficar Na rua Para buscar o seu Então se tiver Uma coisa boa Isso aqui não é ruim Só que é mercado Não sei Se você tem Mãe de compra Mas Até vou deixar aqui Depois eu edito Essa corrida aqui Vou deixar a primeira Corrida para vocês Aí foi Depois eu Estou me editado Para não ficar longa Só Consegui fazer um vídeo Por sinal De 38 minutos Da Sexta-feira Passada Foi milagre Mas Vou tentar Fazer uns vídeos Mais curtos Para vocês Para não ficar Aquela coisa Meia exaustiva Chegando aqui Chegando aqui Dentro do Tauch E vamos pegar O sejeiro Aqui Mas nem a compra Tem Olá Boa tarde Fica à vontade Noelina Noelina Opa Com o ponto Taust Opa É nessa esquina Oi É nessa esquina Aqui Ou é vida Você É cheia de charme Acho que Tô Tô Tando Mais ou menos Tá vendo aqui Ó Tá vendo aqui Mas aí Eu Depois Você Jogar Para a próxima Viu Sim Mas é que Eu já peguei Outra viagem Eu só posso Vim até aqui No máximo Se tiver errado Mesmo Aí você tem que Colocar no aplicativo É que eu tô com o Lá Que fica tudo doido Não tem como Você vê lá na frente Você tem Foi É que eu encerrei aqui Já Tem que buscar O outro passageiro Agora Nada Nada É que eu encerrei É que eu encerrei Só que eu não vou jogar Para a próxima Ainda E Colocou o endereço Errado E Aff Maria Já fui Já fui Gente boa De jogar Para a próxima Mas não vou Agora discutir Uma hora dessa Ah Fone meu Descarregou Tá Eu não Desculpa Eu quero saber Se o seu iphone Descarregou Acho que É o jeito de educação Entendeu É tudo da educação Gente Tudo da educação Isso é coisa que essa mina não tem Sei lá Entendeu Então Então assim Pra mim não foi educada E ó Colocou errado Colocou meu Valeu Então assim Fez eu parar Ainda no meio De um lugar Bem chato Para parar Ainda Já rasguei Uma estrela Já estou buscando A próxima Para ir para Getúlio Agora Bom que a gente vai voltar Para lá de novo No pega E Ah Isso aí Eu não vou nem discutir De pôr para a próxima Sabe Porque Começando agora Não vale o Acho que não vale a Discutiria Sabe Ia criar conteúdo Para vocês aqui Mas ia Trazer um monte de Dor de cabeça Para mim Para ir Joga para a próxima E Evita a dor de cabeça Né Agora Aí já começou Já Começou bem Já Nossa Cara Gente arrogante Para mim Não desce Só levo Só E Agora começou a sair Com o celular Descarregado Cara Parado Mas Assim Não dá para entender Umas coisas Sabe Aí A pessoa Sai É que vai pagar No pix Mas Sem sapato Não tem dor de cabeça Eu já Como já é Segunda do dia Já Não Já Pega O que eu faço Eu já Não jogo Não sou De ficar Se fosse Já no meio Da noite Se fosse Esse horário De rush Aqui Assim Até discutiria Com ela E tal Não sei o que Não vou discutir Não Vou gastar energia Nesse tipo de gente Olá Boa tarde Tudo bom Tudo joia Boa tarde Tudo joia Boa tarde Gabrieli Isso Opa Isso aqui é uma janela Esqueci Boa tarde De abrir Alguém Tinha carta Não tá frio Pra piscina Quanto que deu Amigo 11,99 2 reais Só de curiosidade Seu canal é do que Amigo É sobre o aplicativo Trabalho de madrugada Às vezes pega o povo Que dá trabalho Vomitam do seu carro Não quer pagar A gente tarde o rosto E joga lá Pode seguir Segue lá Pode seguir Transcrito já Pessoal de Bauru Aqui Nossa imagina Cada uma Se arruma com o povo Levando o povo Não é fácil Não Só pra você Que dá Uns trabalhos Obrigado Nada Eu que agradeço Obrigadão Viu Olha como que tá o trânsito Aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui Já tá Agora sim Que certo Já tá começando Dá aquela Começando Dá aquela Ruxa Entendeu Ruxa Aqui Já Na Nações Unidas Aqui Ainda Aí Isso é o meu medo Aqui Essas coisas Que eu pego As vezes do nada Eu vim parar Na Paquembu Aqui Entendeu E agora No Paquembu Aqui Não vou conseguir Muita coisa Agora que eu vou ter que Dar uma batidinha De lata Pelo menos Pra virar São Paulo Não é uma corrida Que Pessoas pegariam Normalmente Mas como eu queria Fugir um pouquinho Do trânsito Mas Eu peguei Mas eu falo Procuro Gente Procuro fazer O que os outros Não fariam Tem muita gente Que não faria Essa viagem Aqui agora Entendeu E tudo bem Entendeu Não tem problema A pessoa não faria E eu entendo Por que não faria Mas Já bati R$56 Agora são R$5,25 E Querendo não Só bater Uma mini lata Aqui agora Que tem meio Que na Vila São Paulo Vou ligar R$99 Aqui também Ah Eu decidi Sorte Cara Peguei uma aqui E uma Pupa Pupa Gáser Uma hora Dessa Muito bom R$860 Então assim Não sei Às vezes nem tudo É perdida Mas nesses horários Aqui Então pra mim Fica Interessante Vambora Vamos atrás Dessa corriginha Bom A gente vem parar Aqui Fui levar um pessoal Na FIB E agora Vim pra Unip Já fiz Já as duas Faculdade Aqui Se eu voltar A USP Agora Vamos ver Se toca Alguma coisa Pra cá A única coisa Boa Aqui É que eu já Bati Quase R$15 R$15 Praticamente Vou te mostrar Aqui na frente Pra vocês Aqui Aqui na frente Da Unip Acho que é o movimento Agora também Tá começando a chover Também Os pingos Do cá Aqui E Vamos ver 13h23 Na 99 Acho que foi mais Uber Mais R$101 E 8h Agora R$19 E 8h 3h De trabalho Quase R$15 Tá bom Agora Vamos ver Agora Agora Eu vim parar Meio longe Meu cara Aqui não Ó Hoje eu tô no mapa Aqui tem a Alameda Aquele mesmo esquema Que eu falei Da outra vez Que eu vim parar Aqui naquele dia Na sexta Agora Eu vou tentar Me localizar Pelo menos aqui Eu tô perto De uma área Também Que eu gosto De ficar Aqui Não tinha Jardim Europa Aqui O aeroporto Mas Então O aeródromo Aqui Então Eu vou Tocar um pouquinho Pra cá Depois eu vou ver Que eu aqui Começo a tocar Mais pro lado De cá Se eu não tocar Eu vou Fazer meus esquemas Pra conseguir Fazer pegar Aquele O jeitinho O jeitinho O esquema Aranha De Fazer Tocar uma corrida Um conselho Que eu dou Pra vocês Gente Às vezes Ficar ruim Pra todo mundo Modo avião Em vez de ficar Resetando o celular Modo avião Não era pra entrar No modo avião Mas era só Pra clicar Você clica aqui E você Tira de novo Então você já Dá um auto reset A net Pra sair do H+, Pra ir pro 3G Ou 4G Aí depende da área Tem área Que realmente Não vai Meu celular é 5G Mas Mauro Meu filho 5G Aqui por dentro Eu sabia Se tá tocando H+, É o máximo Que tá pegando Aqui mesmo Aqui é horrível O sinal Mas é meio por aí Entendeu Daqui a pouco eu volto Gente Vamos dar aquela Famosa batidinha De lata Agora Vou dar uma Batidinha de lata Aqui Já que tem um sinalzinho Maravilha Essa 99 Mas sem vergonha A Uber tá Branca Né Estamos praticamente No finalzinho de mês Aqui Eu não acho Que vai tocar Muita coisa Aqui não Tem feto Tudo mais Vou dar uma andadinha Um pouquinho Tô perto Auto Fast aqui Às vezes Que eu falei Pode ser Aqui Sei lá Até toque Alguma coisinha Como tá Um pouco Perto Da Getúlio Ao mesmo tempo Dar uma resguardadinha Eu vou fazer Aquele esqueminha Eu vou andando O que eu falei Eu vou andando Uns 200 metros E paro Mano Daqui a pouco Eu vou ar de novo Fala galera Boa que legal Agora Peguei Trazer aqui Para o Marambá Aqui para onde eu moro Para cruzeiro Marambá Aqui onde eu moro Aí eu trago A Rô Ô Rosão Rô Beijo Obrigado aí Pelo bate-papo Faz tempo Tempo bom Tempo da locadora A Rô trabalhando Na locadora Aqui com a gente Aqui um tempão Trabalhando com a gente Eu lugava filme Aqui do lado Quando era VHS E Pô cara Que tempo bom Tinha uns filmes Que eram Bons Hoje tem Também Mas antigamente Tinha muito Filmo bom Que legal Os pessoal Das antigas Que as vezes A gente mora As vezes do lado Mas não vê mais Porque cada um Tem a sua rotina De 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 trabalho E tudo mais É de vida Mas Satisfação em revê-la Foi um prazer Ter feito essa corrida Pena não estar gravando A corrida Para ir lá Mas seria um bate-papo Muito bacana Peguei da Getúlio Para trazer para cá E Vê se cuida Da tatuagem E é isso aí Mano Tamo junto Vambora Partimos Agora é Oito horas Vamos ver Vamos ver Quanto que a gente Já fez Aqui no aplicativo Opa Agora está tocando Só que eu fui filmar Só que eu fui filmar Longe Deu essa ameaça Deu essa ameaça Deu uns pingos Que ainda está Uns pinguinhos ali Mas Realmente não Mas É isso aí Vamos ver Que se chovesse Ia ajudar muito A bater Espero que Deu uma chovidinha De leve Não precisa dar vento Entendeu Gente Porque esse vento Ninguém merece Que deu domingo Acabou com a força Tudo aqui Para o lado de cá Ainda bem que eu estava Entrampando Acabou até a minha Até ela vivo Ficou fora do ar Na verdade Eu vou pegar aqui A moça Daqui a pouco eu volto Bora Partiu Obrigado Obrigado Agora se eu estava Uma coisinha De um real KM Aqui Puta Porque eu estava Aqui para o Jaraguá Ia bater lata Pelo menos Se salvou Para mim Voltar para o Jaraguá Que não está tocando Nada Está feio Pois agora Esse horário Aqui É uma morrida De vez Na Uber 99 Só Coisinha ruim Só Agora Vou pegar Essa aqui Para mim Localizar Pelo menos Para o lado Lá do União Europe Um bairro bom Realmente É um bairro Que toca Bastante Coisa boa Chegando aqui No UPA Para pegar A pessoa E já Vai ser Relocalizo Né Essa situação Que eu falo Que vale a pena Você pegar Coisa de um LKM Senão não vale a pena Não Mano Que ser humano Que paga É Você pega A pessoa Traz a pessoa Primeiro que a pessoa Já não coloca A localização Dentro do Dentro do Condomínio Mas levei Beleza Aí veio para dentro Condomínio Não estava marcado Daí eu orientei Para na próxima vez Colocar Para dentro Condomínio Porque senão A gente não entra E aí Chega na hora De pagar Você tem que Rotear o Wi-Fi A pessoa A pessoa te dá 4 reais Deu 12 E 10 A pessoa te dá 4 conto No dinheiro E 8 e 10 No Pix Que merda Entendeu Fico pensando Falei Gente do céu Como pode Como pode Como pode Porque tipo assim Se você já vai Dar no Pix Já faz Os 12 e 10 Para que dá A porra Dos 4 reais Em dinheiro Mano O fato Ser humano É uma coisa Para ser estudado Eu vou falar Para você Cada coisa Eu vou falar A gente está difícil Hoje Hoje está difícil Hoje Hoje é 250 Mesmo E olha Se eu vou Conseguir Bater Esse daí Lá Eu até agora Estou fechado Nos 170 reais Olha 9 e 9 Também Hoje está Bem ruim Peguei Duas corridas Só Uber Também Já não está Lá Com as coisas Mas pelo menos Fiz nela 145 Agora tem que Tentar fechar 25 na 9 e 9 E 145 Na Uber Tentar fazer Mais os 80 contas Para fechar O meu dia Está bom Fazer uns 80 Já Paro Hoje Não sei não Hoje está bem Final de mês Segunda Final de mês Só por Deus Vamos lá Busca 250 Vamos Galipar Isso Boa noite Tudo bom Oi Saiu como entrega Eu especifiquei Antes que era Minha cachorrinha Tem problema Está dentro da Casinha Não Ela é grandinha Mas ela vai no meu colo Aí fala que sim Moço Tem que mandar castrar Cachorro amanhã Não Mas você Vai junto Você fala Vou Estou junto com ela Mas ela Ela não solta muito pelo não Não É pequenininho Ah se você Falar que Vai de boa Num Outro dia O Uber Levou eu De manhã Só que foi cancelada Porque eu demorei um pouco Aí já estava em outra cirurgia Então eu vou ficar mais próximo Para poder Eleitar ela Pode ser? Pode ser Tá bom Vai lá Bom Tchau Obrigado. Meu Deus. Meu Deus. Desse lado aqui. É. Porque é maior aqui. Desse lado aí não vai. Aí ela vai no colo com você ali. Beleza. Não tem problema. Você pode entrar aí. Vem. Vem. Pesado que tu é. Vem. 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 Mantenha-se à direita. Dá 20 pra ele. Boa. Põe. Joia. Fechou. Está certinho. Tá certinho, brigadão Ah, tem um código Tem um código no seu celular Não sei, ele tá pedindo ali É da corrida Acho que pra encerrar a corrida Eu nunca fiz isso Também não sei Você sabe que é o código De receber a entrega Código do que? Ela colocou como entrega Vê no celular da entrega Ou é no seu que tá Pra encerrar a corrida, não consegui encerrar a corrida Vê qual que é o código É, 99 4781 4781 Só isso? É, só pra dar uma hora, encerrou a corrida Obrigado, viu gente Tchau, tchau Imagina O que que não é fácil É só por eu só, né Tio Trazer uma pitbull Vendo o carro Vai, né mano Vai Vai, vai Vai traz Tá essa demanda braba aí Você acha que eu vou Agora começou a tocar as doidas da... Olha, olha, olha Agora não quero Nossa, você tem uma raiva quando você coloca aqui não Não vê E você não consegue Vambora, agora pegamos a Uber aqui boa também Vamos sair daqui Logo à frente Virem à esquerda Em rua Carlos Delcrete Só ver se Se o cachorro da negra não... Fala pra você, viu Gente boa Mas pra que boa É, levar pitbull é só eu mesmo, né Só eu mesmo Não tem jeito Acho que quem que levaria o pitbull de médio porte Agora vambora Vambora pegar a Laura aqui Daqui a pouco a gente volta Achei que ia ter que entrar dentro da favela De novo Hoje tá difícil, viu Só eu que faço Essas doideiras aí Mas tá tudo certo O importante é que deu tudo certo aí E partiu pra... Pra Laura, hein E aqui é... Aqui é a Esquisaça, vi Aqui é a Esquisaça, aqui A gente vai parar Ó Ó a situação Situação do garoto Então o cachorro aqui tá... O cachorro tá até cego aqui no... No meio do... Quero ver se eu consigo voltar nesse negócio aqui Rapaz do céu, véi É... Quase uma hora da manhã E eu meia-noite e meia E eu venho parar no meio do... É aqui que eu furo meus pneus, mano Entendeu? Entendeu? Entrando nessas... Pelo amor de Deus, véi Isso tem misericórdia na minha vida Esse tijolo, umas pedras Mano do céu, véi Quem merece? Ah, eu falo, véi Eu falo que o bagulho é louco, véi O bagulho é louco Falo pra você, cara Eu entro num Esquisaça Tem que pegar mais essas corridas, véi É duro que assim, mano Não vou lembrar onde que é Rua de Terra Onde que não é Entendeu? Chato chegar aqui e falar assim Ah, mano, não vou... É que ainda... Ainda dá mesmo que essas pedras Não tá tão fundo mais... Cara, véi Não dá, tio Não dá Tem hora que eu falo assim pra você que... O bagulho é louco O bagulho é louco O processo é vento Não tô nem aí, mano Só quero voar as áreas Não é fácil, tio Agora eu vou voltar pra pista de Norduro Que além de quiçasse ainda é fim do mundo, mano Entendeu? É um... Aí bora continuar E faltar só um pouquinho e bater a meta Depois dessa última aí Eu falo pra vocês, véi Tô... Menos de quarenta e oito Segunda-feira Último dia do mês Nos últimos dias do mês Tô tocando só... Pereba só Só... Corridinha ruim só Só... Corridinha ruim Eu tô pensando mesmo seriamente em... Bora pra casa Bora pra casa Aí da hora Tô falando no meio da pista, né Tentando negociar uma... Ah, mil e setenta Que o pessoal vai chorar Pagudos numa hora dessa, meu filho Que hora que é agora? Quase uma hora da manhã Se o pessoal não quiser Não... Não vale a pena Pode cancelar, né Pode cancelar Pessoal... Acho que vai Eu tô de boa Tô suave de... Uma hora da manhã Pagudos por... Tenta conta Bom, gente Eu já tô... Pra mim já abriu Tô cansado Tô aqui na Nações Norte Tô batendo uma latinha Que agora... Essas horas... Tô com... Tô com... Tô com... Tenta conta Não vou No realone Tô com... Eu dei setenta Pra pessoa chorar Sessenta... Cinquenta... Exatamente Mas não chorou Não veio cancelar Então eu já cancelei Que vai achar ninguém Que leve ela desse valor Eu tenho que entender que não... O carro custa um dinheiro Combustível também, então... A gente tá aqui na noite Pra trabalhar Não pra... A gente faz Tem umas caridades quando dá pra fazer Mas esse tipo de caridade não tem como E a gente tem conta pra pagar Então Falei, uma coisa ou outra Quando dá pra fazer Tipo assim, umas pedidas dentro da cidade Dá pra fazer, dá pra mudar A gente já faz uns valorzinhos Já que ela não é uns valorzinhos camarada Sabe, aí a pessoa chora A pessoa quer ser bendiga Desculpa, mano Não vai Infelizmente não tem como Então vamos Vamos partir post Fiz 235 já Foi 225 Pra usar o aplicativo e Faz 10 anos particular Pra levar o cachorro Então assim, foi isso aí Que a gente fez hoje Tá bom, mano Não vou reclamar não Entendeu? Pra mim tá Final de mês Gratidão Eu sou grato Não vou ficar batendo lato com o carro Acho que besteira Ficar correndo aqui Tá vendo? Tô batendo lato de novo Para dentro Do centro Vou colocar de combustível Que eu já gastei Eu odeio 150km Eu odeio até mais do que eu fiz Mas não porque Porque realmente Eu já tinha andado já Quase 100km O dia meio que eu não tampei Então Agora Só as pendinhas Aí As pendinhas Isso é louco 83 centavos O km Nenhum é Essa 99 É uma piadista Aí Eu Bora Vou passar aqui agora E daqui a pouco Eu volto no poço Que vocês estão Fechamento É assim que acontece Assim ó Certas horas da noite Mesmo com o dinâmico Foi 14km Entendeu? Não vale a pena Essas corridinhas Não vale a pena Agora é tipo Imbora 14km Você é louco Eu não Falei assim Isso aí Isso aí desvalorizar O seu trampo Entendeu? Se tocar mais uma Hoje toca mais uma Da 99 Tá Com o semáforo Vermelho aqui Não vale gente Não vale E tem gente Que fica às vezes Correndo isso aqui Tem gente que fica Correndo cara Você acredita mano? Ele parou até de tocar Tanta vergonha Esse aplicativo Então É bem por aí Vou ver Tô vendo se toca Aí alguma coisa Deixa eu não tocar mais nada Ó Tô tocando essa daqui De 1,94 Que é mais caro Vou lá para lá No Jardim Vitória 99 Entendeu? Não vale a pena não Eu acho que Tô perto do posto O posto tá ali na frente Gente Eu não Pra deslocar uma dessa Tinha que ser Que eu falei Tinha que ser uma Preciso bater os 250 Eu vou Uma dessa aí Eu Tá 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 O 90km Mas eu pego Vou parar lá longe De novo Tem que bater Vou fazer um deslocamento De novo pra cá Aí não compensa Entendeu? A Uber já não tá tocando mais Só tem um dinâmicozinho Lá pra cima De 3 contos Só De xaria Uma hora da manhã Não vale a pena não Coidinha de 11 contos Se fossem umas coidinhas De 25 20 contos Né? Pra cima Ou pelo menos 20 reais Né? Coidinha de 20 Aí valia a pena Até você fazer Umas doideiras Assim Coidinha de 10 Contos De não sei o que Agora nessas horas da noite Não Não vale a pena E pra onde vai me deixar Se ainda pegasse uma aqui Tipo Vamos supor Um ano que eu Viesse do poço E fosse pra caminho De casa Assim Vixi Aí compensaria Mas do resto Eu acho que É besteira Pra você fechar Nos 235 Que tá agora aqui Que eu acho que Mais ou menos foi isso Que deu Entendeu? E Tá tudo bem Vou até desligar Os aplicativos aqui Que eu acho que Não vai vir mais nada Não Segui a Uber Vou desligar a 99 Também Bora pro posto Partiu Estamos aqui no Mauro 10 Vamos ver aí Como que vai Vai dar hoje Aí a A cara Eu rodei Né? Final de semana Então Hoje vai dar uns Vamos completar Vai dar uns 100 pontos Eu acho Eu acho Que vai dar Vamos ver Vai dar uns 100 reais Aí Mas o que eu rodei Muito pra fazer Um Topo O que vai dar uns Não deu Deu 88 Tá bom Bom Fala galera Estou agora na frente de casa Já zerada a trip Tanque cheio É isso aí Gente Vamos Hoje eu fiz 235 E 33 Comecei Agora é 1h56 Fiquei conversando Um pouco Com o nosso amigo Frentista Gente boa pra caramba Ajudando Em umas causas Aí Do trampo dele E então Na verdade Eu parei Era aquela hora Que eu mandei pra vocês Era uma noite Quase uma hora da manhã Uma noite e cinquenta Uma hora Então saí as quatro Foi praticamente Oito horas Nove horas de rua Nove horas de rua Nove horas de rua Nove horas de trampo Mas assim É que na rua Agora já vai fazer mais Fazer já quase Dez já Mas vamos por Nove horas de trampo Pra fazer 235 33 Hoje estava Fraco gente Nem sempre É final de mês Segunda-feira Comecei muito tarde Tive que arrumar Lâmpada No carro Tudo mais Comecei tarde Então Mas tá bom Não vale a pena Completar os 250 Vamos colocar agora Quanto que eu gastei Aqui né No caso da No Combustível Por menos É que não Que eu gastei hoje Mas que eu gastei No final de semana Rodando né E somou com O dia de hoje Oitenta e nove Mas vou arredondar Porque deu Oitenta e oito e pouco Mas vou arredondar Então hoje Eu tirei limpo Cento e quarenta e seis E treze Vai quase Cento e cinquenta reais Praticamente limpo Tá bom Pra mim Tá excepcional Eu não ganhava isso Nem como Eu ganhava isso Como chefe de segurança Às vezes lá no Sampo Pra você ter uma ideia Pra trabalhar Dez, doze horas Pros outros Cara E nem era nesse horário Aqui Era de pé E tudo mais Então Fala pra vocês Às vezes já ficava Doze horas lá E Pra enriquecer os outros Entendeu Isso aqui Acaba enriquecendo a Uber Né, mano Mas Eu não tenho meus horários Se eu quiser parar Se eu quiser Descansar um pouquinho Levantar Beber uma água Siga o aplicativo Que eu falo Às vezes busco minha filha Às vezes faço Entendeu Então eu posso Essa diferença É isso aí, gente Então hoje eu fiz isso Nem todo dia A gente vai bater As nossas mínimas metas Mas Pra mim Eu falo Se a gente Fazer Você é por menos 150 limpo Já tá bom Não tá ruim não Dá pra Hoje foi difícil Foi um dia bem pegado Bem Ruizinho Um doze Né, que eu já Uma das segundas Que eu já Uma das segundas Que eu já também tive Mais dificuldade Ah, deixa eu mostrar Pra vocês lá O aplicativo Só pra ver Aqui as minhas contas 35 e 20 Na 9 e 9 Três corridas Essa entrega Que eu levei O cachorro Então 9 e 97 Foi aí Onde ela Me deu Os 10 reais A mais ali Na verdade Ela deu 20 Então, né Então fiz 35 e 20 Hoje Na Uber 113 É, a Uber voltou A ser ainda A melhorzinha Mas Ó Vou pôr meus ganhos Aqui na semana Só pra passar As corridas Pra vocês Aí, ó 7 horas e 45 Tão aqui Tá vendo online 16 viagens É o histórico Só pra vocês Vezes Aqui, ó As corridas Tá vendo Vou passando Aqui Rapidão As de agudos Que não aceitou Passando Passando aqui Depois Vocês pausam Se vocês quiserem Ver alguma corrida Aí Né Gente O importante Sempre é fazer Corridas Por tempo Passando Coisa 19 Tá vendo Quando eu posso Ir nas longas Eu vou nas longas Aqui Acabou E é isso aí Gente Bom Vou meter minhas Considerações finais Que só É isso aí Gente Foi um dia Agradecer Foi um dia Abençoar Apesar de Hoje ter um Um pouquinho mais De dor de cabeça Com alguns Passageiros Você viu Daí veio Pitbull De porte Grande No colo Que vai Falar pra você Deu menos trabalho Que muita gente Viu mano Por incrível Que pareça E ainda amanhã Pagou um pouco a mais Então tem até Que agradecer Porque tem gente Que dá mais trabalho Sujar mais meu carro Do que o cachorro O cachorro não sujou Nada Ela levou no colo Cumpriu Com o que prometeu Foi Foi perfeito 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 Enfim Peguei Trouxe a rua E queria também Mandar outro Abraço Pra ela Gente boa Tempo bom Da locadora Peguei Peguei Mas hoje Hoje foi Passageiros Mais tranquilos Mais quietos Eu peguei Mas Tava com um pouquinho De dor de cabeça Também Confesso Hoje Muito calor Aqui Apesar de 24 graus Tá muito abafado Não sei se tá certo Isso aqui Porque tá 24 Mas a sensação É de 30 e poucos Então E E é isso aí galera Foi Deu bom Hoje também Eu tenho que agradecer Só a gratidão Obrigado por ter Tá aqui em casa Agora Graças a Deus Graças a Deus Meus guardiões Não mais Agradecer A proteção Divina E Da minhas Divindades E Vamos torcer Tava conversando Aqui Parece que Amanhã Tem uma tomografia Do Do Levi Lá Também Que eu tinha colocado No outro vídeo De um filho De uma amiga E Vamos aí Vibrar de novo Positivamente Pra que Amanhã já saia Um resultado Maravilhoso E Posso estar bem Não precise fazer Uma cirurgia Ele já tá Muito melhor Já tá recuperado Assim Já tá tipo Né Parece que Tá tendo uma Recuperação bem legal Eu não tinha Realmente A gente não A gente já sabia Que isso ia acontecer A gente tem muita fé E obrigado a todos aí Que puderam Fazer uma oração Mandar uma energia Positiva Mesmo que foi um pensamento Mesmo que foi uma palavra Alta Uma vela Acendida E etc Um só Qualquer coisa Eu dar alguma notícia Pra vocês aí Se Eu tenho fé Que Eu não vou dar em nada Não vai precisar Fazer cirurgia E ele vai Sair desse hospital Aí em breve Tenho certeza É só confiar Vamos agradecer É isso aí Um dia abençoado Vamos aí Vamos pra mais Amanhã folga Vamos ver se amanhã Eu faço algum vidinho De dicas Vocês deixem aí No comentário Que vocês querem saber O que é que eu faço Sobre dicas Alguma coisa assim No aplicativo Ou outras coisas Deixa nos comentários aí Me segue Compartilha Deixa o like Clica no sininho Pra receber a notificação É isso aí Tamo junto Mais uma aí E vamos Rumo a nossa Meta De um dia Ser vereador Dessa cidade Então Vambora Partiu Vamos descansar Agora Porque eu tô Bem cansadão E é isso aí Gente Foi Fica com Deus Tchau 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 Tchau